Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, já a gente fala sobre o voto de Marissa em DG. Acho melhor você não falar nada, porque vai apontar o erro da gente. Conversa entre assiste na academia sobre votos que formaram o paredão. A conversa entre assiste na academia do BBB22 segue o assunto são os votos que formaram o paredão da semana. Marissa que votou em DG, mesmo tendo prometido, não indicava o para a Berminda. Quer contar seu voto para o ator? Já te aconselho, assiste a não falar nada para o ator. Acho melhor você não falar nada, a não ser que você fique, porque senão vai mostrar, apontar o erro que a gente teve. Aí eles vão querer investigar para entender. A palvista continua, e você vai chegar para o DG e falar, eu votei em você, voto não precisa ser revelado, deixa as pessoas pensarem, acabou, deixa eles fritarem, concorda a Marissa. E aí pessoal, o que vocês acham da Marissa ter votado aí no DG? Já de estar certa, deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícia Diversa, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí